Boa tarde a todos que acompanham o Donos da Bola. Vamos então agora, tudo é Grenal, né? Vamos passar primeiro a pontuação dos dois times na tela agora, a tabela de classificação do Brasileirão para a alegria de Carlos Guimarães, para a gente ver, né? O Internacional é o sexto colocado com 46 pontos e o Grêmio é o décimo primeiro colocado com 35 pontos. Agora a gente vai passar também para vocês o que vale esse Grenal para a dupla, né? Vamos também colocar na tela agora o Inter. Se vencer, ele pode fechar a rodada a dois pontos no G4. Por quê? Porque o Flamengo tem um grande clássico aí, né? Fla-flu na quinta-feira antes do Grenal. Então, se o Flamengo perder, né? Tropeçar e o Inter acabar vencendo, ele pode ficar a dois pontos do Flamengo, tá? O Grêmio, se vencer, ele pode fechar a rodada em décimo colocado e com nove pontos a mais que o Z4. Lembrando que também depende tudo ali se o Vitória vai ganhar do Bragantino ou o Corinthians Atlético Paranaense na mesma rodada. Se o Inter perder, ele com certeza a gente crava que sai do G6. Por quê? Porque tem um Cruzeiro e Bahia na sexta dia 18 e, portanto, se empatar ou qualquer um deles pontuar, o Inter acaba automaticamente saindo do G6 caso perca para o Grêmio no Grenal. E se o Grêmio perder, ele pode fechar a rodada com apenas três pontos a mais que o Z4. Também vai depender aí muito desses outros confrontos da rodada. Muito bem. Eu vou começar pelo Ribeiro, se vocês me permitirem, tá? Por favor, por favor. Para quem vale mais o clássico, o Grêmio? Olha, se a análise for simplista, Se a análise for apenas, vamos olhar a tabela, é óbvio, até inclusive do contexto que o Renato hoje, por exemplo, está sendo questionado, não se sabe se ele quer ficar ou não quer, se está a dúvida que paira no ar e tal, todo mundo vai votar no Grêmio. O Grenal vale para o Grêmio. Pois eu vou dizer para vocês que, na minha leitura, não é isso aí. O Grenal vale muito, mas muito mais para o Internacional, e eu vou tentar rapidamente argumentar por quê, tá? Em primeiro lugar, porque as questões de o Renato está se lixando, se vai perder, se vai ganhar, é óbvio que ele vai fazer de tudo, né? Até porque, para uma eventual saída, ele sair por cima, tá? Porque esse é o último desafio que ele tem, caso ele saia mesmo, tá? Então o Renato está com tudo para cima do Grenal. Agora, se tem alguém que está na vidraça para saber como ele vai lidar com o seu primeiro grande desafio, chama-se Roger Machado. Sabe por quê? Porque quando é o Grenal, é um jogo desse tamanho, com consequências que são completamente diferenciadas, tudo que o Roger construiu até agora, de bom desempenho, de crescimento na tabela, de uma virtual classificação para libertadores da América, será colocado em xeque. E isso aí, gente, não é o mundo perfeito? Claro que não é. No mundo perfeito, não poderia ser assim, né? Tu tem que analisar o macro, tu tem que analisar a tabela e colocar o Grenal como um jogo separado. Mas, infelizmente, o mundo real, aquele que você pisa na terrinha e mais, gostem ou não da nossa aldeia, do nosso galpão, não adianta você mudar isso. Porque se o Roger, por exemplo, perder o Grenal, tudo aquilo que ele construiu com méritos será questionado. Sabe por quê? Porque na hora H o que vale é o que é feito aqui dentro, na nossa terra, tá? E ele vai ser questionado porque na hora H ele tomou o tufo do maior rival. E eu fico triste em analisar isso. Mas eu tenho que dizer para vocês o que é a verdade, o que é o mundo real. Então, sim, o Grenal vale muito mais para o Inter, que é o Roger, do que para o Grêmio. O Ribeiro está correto, o Ribeiro está correto. E eu acho que dá para ampliar mais. O ano do Inter, ele teve uma reversão de expectativa junto ao torcedor enorme. Porque você chega em janeiro, basicamente, apresentando, ou vamos dizer assim, até a torcida buscando no aeroporto. Robert Renan, Thiago Maia, Lucas Alário, Rafael Borré. Tu vai pegando os jogadores que o Inter traz e aí a torcida do Inter diz o seguinte, cara, esse ano, esse ano vai. Todo torcedor do Inter, e eu estou falando até no pensamento que eu tinha, esse ano nós vamos ganhar alguma coisa. Aí tu tem o baque já no Campeonato Gaúcho. Beleza, ok, tá, Campeonato Gaúcho não vale nada, vamos para algo maior, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, vamos fazer 38 finais. Meu Deus, agora vai. E aí não vai. Caímos para o Juventude na Copa do Brasil, caímos numa repescagem de Copa Sul-Americana, o Internacional conseguiu a proeza de, na mesma competição, ser eliminado duas vezes. Só o Internacional consegue esse tipo de coisa. E aí a gente vem com o Campeonato Brasileiro, demissão do Cudê, demissão do Magrão. Então tem todo um contexto de 2024 neste Grenal. Esse Grenal não é só o trabalho do Roger. Esse Grenal é a reversão de expectativa junto ao torcedor. É que para o Inter como clube, eu tenho o fato de que o Inter venceu o Grenal do primeiro clube. Sim, dá. Até porque o histórico é favorável ao Inter. Só que agora é o Inter do Roger. O Inter hoje, se tu pegar, claro, se tu pegar todos os outros Grenais, por exemplo, que teve empates, vamos supor, daqui a pouco pode aumentar a estatística. Mas hoje os últimos três Grenais são vencidos pelo Inter. Mas tu concorda com o Ribeiro que o elemento Roger é um peso mais... Não, evidente, evidente. E nós, do Vozes do Gigante, eu e o Lucas, que estamos sempre com o torcedor, a gente consegue ver que ele diz exatamente isso que o Ribeiro acabou de dizer. Não adianta, não adianta. Ah, empatei com raça contra o Corinthians na Arena. Ganhei de dois, três dos outros. Não ganhei do Grêmio. Não ganhei do Grêmio. Aí vai ter aquela coisa, ah, Roger gremista, não sei o quê e tudo mais. Sem contar... Desculpa, a gente abençoa. Sem contar dois elementos também que não podem ser esquecidos. A volta da dupla Grenal ao Estado, o primeiro clássico depois da enchente, a volta do Beira-Rio, consequentemente, e o D'Alessandro. O D'Alessandro, que hoje, com todo respeito... Está invicto ainda. Exato. Está não só invicto dentro do clube, mas com todo respeito ao outro lado. É o senhor Grenal, né? Vamos lá, Bruno. Não anulando nada do que foi dito em relação ao Inter, acho que eles estão corretos. E nem diminuindo. Mas eu acho que o Grenal vale mais para o Grêmio, tá? Eu acho que o Grenal vale muito para o Grêmio. Vale a temporada, vale a manutenção na Série A, porque o Grêmio ainda pode se complicar nesse sentido. Eu até acho que o Grêmio não vai cair, mas o Grêmio perdeu para o Galo. Se o Grêmio perdeu o clássico Grenal, ele novamente se aproxima da zona de rebaixamento. E mais do que isso, a derrota no clássico Grenal, ela desarruma a casa que já está desarrumada. Tem o fator anímico, que é sempre muito importante, de um Renato que já está fragilizado, que sempre conseguiu, como disse o Ribeiro, não adianta o Roger ganhar, 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 e no ponto crucial ele perder. O Renato, muitas vezes, ele perdeu, perdeu, não apresentou desempenho, e no momento crucial ele ganhou, ele respondeu. Nesse ano ele está com muitas dificuldades, como também diz o Ribeiro. E se ele perdeu o Grenal, ele praticamente deixa certa a sua saída no final do ano. O Renato não sai agora, se ele perdeu o Grenal. Mesmo que ele leve uma roda, uma goleada, ele vai seguir até o final do ano. Mas perdendo o Grenal, ele não permanece para 2025. Então esse Grenal é muito importante, tem vários elementos. O Renato está cansado, o Renato está afim de sair, ele pode daqui a pouco mudar de ideia, mas esse hoje é o desejo dele. O Antônio Brum também pode querer sair. Então tem todo um balanço de pessoas que querem essas saídas, que pensam em Filipão, pensam em Tite, em outros nomes também. Então eu acho que por todos esses elementos, não desconsiderando os elementos do Inter, eu não discordo, mas eu acho que para o Grêmio, o Grenal vale bem mais. Pedro Espinosa. E... E...